Está marcado para a próxima terça-feira no Ministério da Educação em Brasília a posse de José de Arimaté de Matos como reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido por mais quatro anos. Uma vez empossado, o reitor deverá nomear o vice-reitor, o professor José Domingues Fontenelle Neto e os demais auxiliares. A nossa posse já definitiva, houve todo um alarde dizendo que havia uma nova eleição na universidade. Foi só uma questão burocrática interna dentro do Ministério da Educação para um prazo, um momento que estava um novo ministro, uma interinidade. Então, isso houve uma demora realmente no Ministério da Educação, mas foi para a Casa Civil no dia 16 de julho, desculpe, de agosto. Ele chegou no Ministério da Educação, no gabinete do ministro, dia 16 de junho e só foi para a Casa Civil 16 de agosto, 60 dias depois. Mas, felizmente, ontem foi publicado o decreto, porque é um decreto, e ontem mesmo já nos convidaram para que nós possamos tomar posse no dia 6, próxima terça-feira, às 15 horas, em Brasília. A Arimatea falou sobre os seus principais desafios à frente da UFESA em sua segunda gestão, as novas metas para mais quatro anos e também fez um balanço sobre os primeiros quatro anos como reitor da universidade. A principal dela é a consolidação, não a consolidação apenas no sentido de consolidar obras, mas a consolidação de toda uma estrutura universitária passando pela parte de capital investimento, capital humano e também na questão da regulamentação da instituição. Um dos passos principais é que, a partir de hoje, nós temos um novo estatuto de funcionamento com a criação de centros. Então, esperamos que, nos próximos seis meses, essa estrutura universitária esteja bem consolidada, para que a gente possa melhor andar na universidade. Tem algum desafio que você acha que vai ser o principal desafio para essa nova gestão? A complementação do curso de medicina é uma delas. Nós iniciamos o curso de medicina este ano. O curso de medicina é dentro de um programa, ele não é apenas criação de um curso, ele é dentro de um programa mais médio. E, como é um novo governo, nós temos que saber como isso vai funcionar. Então, esse é um dos principais desafios, é a implantação, a consolidação do curso de medicina. Esse é um dos aspectos principais.